Nós estamos no mês de outubro, né? É o outubro rosa, que na verdade é o mês voltado para a conscientização a respeito do câncer de mama, viu gente? E pra gente falar um pouquinho sobre o câncer de mama, como que está aqui em Três Lagoas, os casos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o médico doutor Antônio Carlos Cavalcante Godói, ele é oncologista, responsável pelo setor de oncologia do Hospital Auxiliadora e é sobre isso que a gente vai conversar. Doutor, primeiro eu quero agradecer, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo. Bom dia, eu que agradeço, é uma honra estar aqui e sempre é bom falar de assunto importante. O câncer de mama, ele é o câncer mais comum no sexo feminino, então por isso que as campanhas para câncer de mama são essenciais, porque é muito comum. Aqui na nossa região, a gente tem várias pacientes em tratamento. Hoje, a gente tem, dentro dos vários tratamentos possíveis, né, os principais são quais? A cirurgia, a quimioterapia e a hormonioterapia. Em quimioterapia, nós temos 30 pacientes em tratamento, de 30 a 35, isso varia bastante. Em hormônio, a gente tem cerca de 140 pacientes. Qual a diferença, doutor? O hormônio, o câncer de mama, ele, muitos casos, ele é dependente de hormônio, por isso que é muito mais comum na mulher, porque o homem também pode ter, é muito mais raro, mas pode ter. E os hormônios femininos, os mais comuns é o estrogênio e a progesterona, na maioria dos casos, eles estimulam o crescimento do câncer. Por isso que a obesidade aumenta o risco do câncer de mama, porque a mulher obesa, aquele tecido gorduroso, ele aumenta a produção desses hormônios. Por isso que a gente tem que estar fazendo exercício físico, controlando o peso, que isso aumenta. Às vezes, a paciente fica com medo de ter caso na família, que é um fator importante, e esquece de emagrecer, entendeu? Às vezes, o paciente fica com medo do câncer de mama, porque notou alguma alteração na vizinha, e esquece de cuidar de si. Então, o tratamento de hormônio, a gente, para esse tipo de paciente, é um tratamento vioral, que dura de 5 a 10 anos. É um tratamento bem mais tranquilo. É uma terceira fase do tratamento. A quimioterapia, não. A quimioterapia já faz parte da primeira fase do tratamento, que é aquele tratamento que a gente corre a medicação na veia, que tem aquela série de efeitos colaterais que a gente é acostumado a ver, né? Náusea, vômito, alguns causam queda de cabelo. Então, são etapas diferentes do tratamento. Então, a gente tem 30 pacientes nessa primeira etapa, né? 30, 35, e 130 nessa etapa mais tranquila, mais prolongada, mais leve do tratamento. E aqui em Três Lagoas mesmo, doutor, no hospital auxiliador, é feito todo o tratamento oncológico? Sim, a gente consegue fazer praticamente tudo. A gente só não consegue fazer ainda a radioterapia, que é uma parte importante do tratamento do câncer de mama. Hoje, a gente manda os pacientes oficialmente para Campo Grande, mas pela proximidade e pelo fato de ser um hospital bem aberto, né? Alguns pacientes acabam indo também para o Hospital do Amor em Barretos e em Jales. E é um tratamento, o câncer de mama tem cura, né, doutor? Tem cura, absolutamente. A campanha do Outubro Rosa é visando a cura. É visando o diagnóstico precoce. O câncer, como tudo na vida, né, desde pequenos problemas na nossa vida, se eles forem pequenos, a gente consegue resolver com facilidade. Problemas maiores, a gente tem mais dificuldade. E o câncer de mama não foge dessa regra. É descoberto cedo, lesão pequena, é curável, às vezes até sem quimioterapia, tá? Então, para que que vem o Outubro Rosa? Vem para conscientizar a classe médica, a população, os próprios pacientes do diagnóstico precoce do câncer de mama. Para a mulher se cuidar, né, e o homem também, para se observar. Lembrando que o câncer de mama, ele é prevenível por várias coisas, né? Começando pela prevenção, controle de peso, exercício físico, dieta adequada. Esse mantra que todo médico fala parece bobagem, mas é muito importante. Cada vez mais, os estudos mostram que a obesidade e o sedentarismo aumentam o risco do câncer de mama, especialmente. E a gente tem, apesar das limitações, a gente hoje, né, diferente de décadas atrás, a gente tem a mamografia de graça, né? Na saúde da mulher, no hospital auxiliador, e que sim, tem que fazer. A mamografia tem que ser feita em todas as mulheres. E recomendava a partir de que idade, doutor? É uma grande controvérsia, tá? O SUS, o INCA, né, que é o Instituto do Câncer Brasileiro, ele recomenda a partir dos 50 anos. Mas a Sociedade de Mastologia Brasileira recomenda a partir dos 40. Eu sou mais a favor do controle mais precoce. Então, a recomendação é a partir dos 40 anos. Até porque tem pessoas mais jovens que, né, com câncer, né? O câncer de mama, ele tem dois picos, né? O pico da senilidade dos idosos e muitas pessoas jovens com câncer de mama. Sim, só que essas pessoas jovens, elas costumam ter um componente familiar mais importante. Não, é uma regra. Um exemplo é a Angelina Jolie, né? Ela tem aquela síndrome, né? Do síndrome, que é a síndrome do câncer de mama e ovário. Ela até, de uma maneira até um pouco radical, optou pra fazer a retirada das mamas precoce. Isso é exceção, gente. Isso aí não é regra, é exceção. São pessoas que têm muitos casos de câncer de mama na família. Eu vou dar um exemplo. Eu estava até conversando com o Adriano aqui. É que às vezes o paciente vem todo preocupado. Olha, eu tive vários casos de câncer. Nem todo câncer está relacionado. Vou dar um exemplo. Tem paciente que tem câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero, em mais de 90% dos casos, está relacionado com HPV, que é por atividade sexual desprotegida. Então, não tem um fator genético tão importante. Ative câncer de garganta e fumava. Geralmente, o câncer de garganta é relacionado com o tabagismo, entendeu? Então, não tem uma relação genética diferente de casos em que tem muitos familiares com câncer. Por exemplo, tem gente que tem a avó, a tia, a prima. Aí, a gente tem que ficar mais alerta. Aí, esses tipos de casos, vale a pena marcar uma consulta para começar esse rastreamento mais precoce. Agora, a população geral, na qual eu me encontro, que não tem história familiar tão importante de câncer de mama, essa começa com 40 anos, faz a mamografia anual, marca no postinho. Ah, demora. Gente, não tem problema de demorar um, dois meses, porque é rastreamento. É exame de prevenção. Diferente quando a pessoa tem sintomas. Aí, o processo tem que ser mais acelerado. E o toque também, né, doutor? A prevenção em casa, a mulher mesmo tem que ter esse hábito de se tocar, ver se está com algum nódulo, né? Exatamente. Para que melhor do que você mesma para se conhecer? A gente recomenda o seguinte. Qualquer alteração, procurar o posto. Hoje, graças a Deus, a cidade é bem servida de profissionais bons. Tem a enfermagem, tem o médico do posto da saúde da família. Mas o que é importante? Pelo menos uma vez por mês, a mulher, durante o banho, longe do período menstrual. Por que longe do período menstrual? Porque geralmente dói a mama nessa época, a mulher fica mais sensível. Na tranquilidade, sem filho gritando, sem marido incomodando. Toma seu banho, faz a avaliação de toda a mama. Em busca de quê? De nódulo, de retração, de saída de líquidos do mamilo, né? Do bico do peito. Lembrar que o tipo de líquido que me chama a atenção para me preocupar com câncer é o líquido transparente e o sanguinolento. O líquido leitoso, branquinho, que parece um leite, não preocupa tanto. Lembra, né? A mulher produz leite. Às vezes, fora até da gestação, esse tipo de líquido transparente, né? Que a gente chama em água de rocha, esse líquido sanguinolento, eles preocupam. Procurar o médico, procurar a enfermeira, procurar o serviço primário de saúde. Outra coisa que é importante é a retração. Por exemplo, o biquinho é para fora. De repente, o biquinho começa a retrair. Começa a ficar para dentro. Isso não é normal. Procurar a assistência médica. São sintomas. São sintomas que chamam a atenção. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, que isso é câncer. Mas isso são sintomas que chamam a atenção e que precisa ser examinada, fazer uma mamografia, um tração de mama. Ainda tem muito tabu? Muitas mulheres têm receio de fazer o exame ou de se tocar? Tem medo de descobrir o câncer? Não, mas doutor... É isso que a gente... Essa oportunidade que você está me dando é importante para esse tipo de paciente. Tem gente que fala o seguinte. Tem muito paciente muito humilde, né? Principalmente o paciente da zona rural, que não tem acesso a tanta informação. Porque hoje o mundo é informação pura. Eles falam assim, quem procura, acha. Gente, quem previne e cura. Essa é a regra. Às vezes o paciente chega lá para mim, já com 70 anos, fumou a vida inteira, bebeu a vida inteira. Ah, fui no médico e descobriu um monte de coisa. Não, você já tinha um monte de coisa e agora acabou estourando. As pessoas sempre falam assim, ah, só foi ao médico, descobriu e logo morreu, deu alguma coisa mais. Mas não é. Não é assim. Por exemplo, por que existe a campanha? Para descobrir cedo, né? Descobrir e curar. Porque vamos dar um exemplo. Um tumor de mama, na média, tá? Com um centímetro, é curável apenas com cirurgia e radioterapia. Às vezes não precisa fazer nada, entendeu? Não fazer uma químio. Quanto mais avançado é o tumor, mais difícil é o tratamento e mais elementos a gente agrega. Nem todo mundo faz quimioterapia. Mas se o tumor for avançado, né? Aí a gente acaba tendo que usar armas mais fortes. E o índice de cura é alto, doutor? É alto. O câncer de mama tem um índice de cura bem alto. Quando diagnosticado precocemente. Vou dar um exemplo. Um câncer de mama com exemplo simples aí de um centímetro, com perfil hormonal adequado, ele tem chance de cura acima de 90%. É aquela pessoa que eu brinco. É quando essa paciente chega com sem sintomas, com achado de mamografia e que é curável, eu falo a senhora é a paciente do outdoor. A senhora é aquela paciente que eu quero colocar no outdoor e fala câncer de mama tem cura. Pra mim é propaganda, entendeu? Porque o que que acontece? A gente ainda, apesar desse mundo de informação, tem muito preconceito. Existe o estigma do câncer. É aquela doença, é aquele mal, é aquela moléstia. Não, gente. O câncer tá aí. Não adianta a gente fugir, né? Lembra da tuberculose antigamente? Era uma coisa que, até antes da nossa época, o tuberculose era isolado nas regiões altas e ia morrer lá. Isolado. Hoje não. Hoje, tuberculose tem cura. Seis meses de antibiótico a pessoa tá super bem, né? E o câncer vai chegar nesse nível de virar uma doença crônica, né? E que sempre diagnosticado cedo vai ter cura. E é importante, é o que o senhor falou. Claro que tem a idade com maior tendência, mas não tem idade, não tem classe social, né? Infelizmente, as pessoas estão suscetíveis, né? Os grandes fatores, a idade aumenta, apesar de ter casos em jovens, a idade aumenta muito o risco. A gente vê muito mais em idosas. Obesidade, gente. Obesidade é risco pra 13 tipos de câncer. É muito importante controlar peso. E a gente vê a nossa população só aumentando o peso. Uma coisa que eu observo é o seguinte. O paciente oncológico, ele é muito disposto, ele é muito fiel. Diferente do diabético, que abusa, o paciente oncológico, ele é muito... Ele confia muito, ele segue muito o que o médico fala. Mas na parte do peso, o pessoal tá tendo cada vez mais dificuldade pra controlar. E o sedentarismo. Aí agora, com essa desculpa da... Eu sei que a gente tá vivendo uma pandemia, pelo amor de Deus, não quero diminuir a pandemia. O que limita muito exercício físico, né? Você não pode se expor ao ar livre, evita-se contato naturalmente. Aí pronto, a desculpa tá pronta. Além da questão da obesidade, tem outros fatores que podem contribuir pra ter câncer de mama? Sedentarismo. Obesidade que você acabou de falar. Fator genético. Quanto mais casos na família, maior a tendência. É tabagismo. E exposição prolongada ao hormônio. Vou te dar um exemplo. A pessoa que menstruou muito cedo e parou de menstruar muito tarde. Ou seja, ela ficou muito tempo exposta aos hormônios dela mesmo. Isso é um fator de risco. Paciente que nunca teve filhos, essa paciente acaba tendo um pouco mais de risco. Paciente que não amamentou, ela acaba tendo um pouquinho mais de risco de câncer de mama. Então, o câncer de mama é uma doença relacionada ao hormônio. Então, quanto mais exposição ao hormônio feminino você tiver, você acaba tendo mais risco. Entretanto, anticoncepcional protege, tá? Pra tirar, porque às vezes o paciente vai parar de tomar anticoncepcional com medo de câncer de mama. Não, o anticoncepcional é protetor. O que aumenta o risco, até de maneira controversa, tem que ser bem discutido com o ginecologista. Gente, não vai parar do dia pra noite, conversa com o seu médico. É terapia de reposição hormonal na menopausa, tá? Existem algumas controvérsias que falam que a terapia de reposição hormonal aumenta o risco, mas isso é controverso, vale a pena conversar com ginecologista e tudo mais. Pois é, é importante as pessoas procurarem o médico, porque às vezes as pessoas escutam Ah, meu amigo com isso é assim, minha amiga é assim. Cada caso é um caso e é só o profissional pra indicar mesmo essa questão do anticoncepcional. Muitas pessoas têm esse recém-falar, eu tomo, isso dá câncer de mama. Na verdade, não é isso, conforme o senhor explicou, né? Exatamente, vou dar um exemplo. O anticoncepcional tem os seus riscos, né? Não sou ginecologista e não sou autorizado pra falar muito. Mas vamos lá, aumenta o risco de trombose e tudo mais. Mas às vezes o risco de trombose é muito menor do que o risco de uma gravidez indesejada. Às vezes o impacto de uma gravidez, às vezes uma família que não tem condição, é muito maior do que assumir o risco de uma pequena trombose, que provavelmente não vai acontecer porque o risco é baixo. Então a gente tem que ter essa discussão. E gente, informação médica, primeiro buscar fontes de qualidade. Tem muito site que não é adequado. e conversar com um profissional. Hoje a gente tem uma... A cidade tem vários PSFs bons. Então tem enfermeira, tem médico, tem um agente comunitário de saúde que pode orientar a gente. Não vai, na boa. É que nem se eu brinco com o paciente meu. Falo assim, qual que é a profissão da senhora, dona Maria? Ah, eu sou boleira. Eu falei assim, se eu falar de bolo pra senhora, a senhora vai me ouvir? Não. Então, se a senhora falar de saúde pra mim, a gente vai até discutir, mas eu acho que cada macaquinho no seu galho, entendeu? O conhecimento, assim, a não ser que a fonte seja boa. Tem sites bons. Claro. Por exemplo, eu adoro o site do Oncoguia, maravilhoso. O site do Inca, os sites das grandes instituições. Einstein, Sírio. Agora pega lá no blog... Vê qualquer coisa e acredita, né? No blog do Zé das Couve, não vai, não dá pra confiar, né? Não vai, não vai, não vai.